Tu, ba, tu, ba, tu, ba, tu, ba Praaaaaaaaaaaaa�hhh Pam, paaaa Cara, o Som da Rua é uma banda de rock alternativo com belíssimas canções. Pra mim o Som da Rua é isso, sabe? E foi isso que me intrigou, sabe? Porque eu sempre falei, pô, como é que a gente vai conseguir fazer uma banda com a melodia do Teenage Fan Club no Brasil, sabe? Que consiga não ser brega, sabe? Aí eu vou e ouço a demo do Som da Rua, sacou? Aqui, otário, sabe? O Som da Rua é uma banda de rock alternativo com belíssimas canções. bonita, sabe? Você ouve a demo dos caras e fala, não posso falar mal disso, cara. Eram belíssimas canções e uma banda com punk rock, com rock and roll pesado, com um envolvimento muito forte com a arte de tocar rock, de tocar com pressão e tudo. E aquelas belas canções juntos e você fala, meu Deus, isso aqui é no mínimo diferente, sabe? Eu acho que a gente começou a tomar a nossa verdadeira cara quando a gente terminou de compor só uma canção. Foi a música Determinante pra que hoje a gente se tornasse uma banda com um conceito muito fechado. Ela foi uma música que foi justamente o fio condutor de um tipo de som que a gente fazia há quase quatro anos atrás, quatro anos e meio, pra fazer esse som que a gente faz hoje. Eu acho que a gente tem uma coisa diferente que é... A gente procura fazer um rock com pegada, mas ao mesmo tempo a gente se preocupa com uma questão de harmonia, de composição. Eu acompanho todo dia, é um hábito que eu consegui desenvolver e eu acho que também foi primordial e totalmente determinante pra que esse disco saísse. Ele é muito novo, acompanha muito bem, já tem letras interessantes que ele não tinha, ele adquiriu o lance da ideia, da letra, de desenvolver, de ter uma boa ideia e desenvolver aquela boa ideia de uma forma que não é óbvia. Eu posso ser um cara indignado com uma série de coisas e eu tenho que utilizar uma forma muito inteligente de falar isso, mesmo sendo numa canção muito irônica, que possa parecer para a maioria uma canção mais linda do mundo. Passando o tempo, ficam as dores, e o que não se quer notar, O Lio, eu acho que uma característica que eu acho muito boa dele é o fato dele ter uma visão sempre muito ampla da música. Talvez pelo fato dele compor as mudas, ele ser o principal compositor da banda, tipo, ele tem sempre uma noção geral, ele tem uma ideia para dar para cada um, e isso eu acho que é crucial, assim, para a banda. É isso! Vamos ensaiar isso aí! Fabrício, eu acho que ele é o que eu acho que consegue mais fechar os olhos e falar porra, agora eu vou tocar. Então ele fica, você vê que eu sinto nele o que mais está ali, realmente o que ele faz é música, ele não está pensando em acordes que ele vai fazer, ele fecha os olhos e eu sinto uma parada que eu acho muito especial, assim, nele, que ele fecha os olhos e ele começa a tocar e fica foda o negócio. Bons músicos, músicos exemplares, sensacionais, sacou? Todos eles. O João, ele acaba fazendo coisas espetaculares, coisas que impressionam gente que ficam horas por dia estudando baixo em casa, sabe? Ele pega o baixo, entra no estúdio, toca e toca bem. Ele tem linhas nesse CD maravilhosas que valem a pena pegar e prestar atenção. O Renato caiu do céu, a gente pode falar assim, o Renato caiu do céu dentro do som da rua. Eu sinto no Renato uma segurança muito grande naquilo que ele vai fazer, sabe? Então é bom, principalmente pra bateria, que é um instrumento que segura muito, que dá a pulsação da música e tal, essas coisas todas. Eu achei ele um cara criativo, eu achei ele um cara econômico, o que pro som da rua foi preponderante pra que a gente chegasse no som que a gente faz. É um cara de bom gosto pra caramba, é um cara que se coloca dentro da música, não é um cara que quer ser over, não é um cara que tá sempre... Sempre tem preocupação em fazer uma coisa boa, que eu acho que é uma preocupação de todo mundo aqui. O Diogo, cara, assim, é um cara altamente técnico, altamente estudioso, sacou? É ao contrário de mim, sabe? Ela fica boa depois do primeiro... O primeiro... Não pode ser mais... Você pode contar com ele o tempo todo pra fazer qualquer música dá certo. E ele, a cada dia, cresce mais musicalmente e demonstra mais bom gosto nos arranjos e tal. Olha só, parte do... Igual... Se uma noite é carnaval... Um dos nossos diferenciais eu acho que seja esse, de não ter essa marra do rock and roll. Não, a gente simplesmente chega e toca. Como o Rafael disse, a gente é a boniteza fofíssima. E aí